Fala família! Câmera fria, vale a pena colocar na sua distribuidora uma câmera fria? Essa é a pergunta do nosso querido amigo inscrito. Felipe Arbigaus perguntou, vale a pena colocar uma câmera fria? Qual que é a vantagem de uma câmera fria para um freezer, uma cervejeira, uma geladeira? Conta pra gente aí Jorge Henrique, então eu vou falar neste vídeo sobre esta pergunta e também outra pergunta da Poliana Holanda. Isso mesmo, Poliana Holanda perguntou, vale a pena iniciar com uma câmera fria ou com um freezer? Olha aí, show de bola, como iniciar sua distribuidora? Então um salve para esses dois inscritos e essa resposta que é referente à pergunta deles no canal. Então não perca de comentar os vídeos, quem sabe o próximo vídeo não será da sua pergunta, então pergunta nos comentários aí, não esquece de se inscrever neste canal também que é maravilhoso e o sininho para você receber 5 notificações aí de vídeo e 2 livesinha marota na semana. Tudo isso meu querido, para você empreender melhor. Caso você queira uma consultoria, 79,90 aí, uma consultoria videochamada, uma hora comigo entrando em algumas pautas, tirando tuas dúvidas e muito mais. Isso mesmo, uma tabela de precificação para você conseguir colocar preço na sua distribuidora. Então tudo isso e muito mais. O grupo do WhatsApp aí também na descrição, faça parte deste canal e deste grupo. Vamos, sem demoras, vamos falar sobre isso, sobre câmera fria. Vale a pena colocar uma câmera fria na sua distribuidora? Meu querido, vale. Por quê? Porque você vai conseguir ter mais produto gelado por metro quadrado. O que significa isso? Uma geladeira dessa não tem nem um metro de profundidade dentro, tá? Ela tem de largura 3 metros, tá? Mais de 3 metros e 50 centímetros. Mas de profundidade dentro ela não tem nem um metro. Já a câmera fria, você escolhe qual tamanho da câmera você quer na sua distribuidora. Isso daí pode se ajudar em tamanhos. Vamos supor, eu quero colocar aqui nessa distribuidora 3 por 2. Então 3 por 2 metros quadrados vai ser uma grande câmera fria que vai conseguir colocar muito mais produto gelado do que eu numa geladeira dessa daqui, tá? Então por este motivo compensa sim ter uma câmera fria no seu comércio, na sua distribuidora. Pelo tanto de itens que você consegue colocar pra gelar. Quantas caixas de cerveja mais do que eu você consegue colocar em uma câmera fria. E o preço praticamente não é tão diferente de uma cervejeira de 4 portas, tá Jorge Henrique? Então por que você não colocou na sua distribuidora em vez de você ter comprado essa geladeira da Refrimate? Olha, eu não coloquei por um fator muito simples e também que faz toda a diferença. Eu não tenho espaço. Eu não coloquei uma câmera fria porque a loja aqui é 42 metros quadrados. Se eu colocar uma câmera fria vai tomar praticamente 20% do espaço que eu tenho hoje. E isso pode dificultar a passagem de clientes porque eu deixo ela aberta, exposta ao cliente. Eu não fico atendendo só na grade. Ela também fica aberta durante o dia. Então por este motivo eu não quis encurtar a distribuidora, tá? E eu preferi colocar, eu achei melhor colocar a Refrimate aqui, tá? Porque ela não é tão grande. Consigo colocar produtos muito bem gelados. Mas se eu tivesse espaço, sem dúvidas, eu não colocaria a Refrimate. Eu colocaria sim uma câmera fria. Agora vamos para outra pergunta. Ah, deixa eu responder agora também. Em questão, qual a diferença de uma geladeira para outra? Uma geladeira, que nem eu falei, não tem tanto espaço assim. Já a câmera fria vai ter um grande espaço, muito maior do que uma cervejeira, tá? Em questão da refrigeração, praticamente é quase igual. A diferença da expositora aqui, ela tem um espaço aberto, tá? Eu consigo enxergar pelo vidro o produto que tem. Já a câmera fria, é muito complicado. Só se sua câmera fria for wind cooler, que são portas de refrigeradoras dentro de uma câmera fria. E isso daí, meu querido, ajuda muito. Praticamente, eu acho que é o melhor investimento uma wind cooler. Que você consegue ter visibilidade dos produtos dentro de uma câmera fria gigantesca. Isso daí é parabéns para você, se você tem uma dessa, ou se você quer optar em comprar uma dessa e ter espaço e dinheiro. Porque não é barato. Cada porta dessa daqui, praticamente, é quase dois mil reais. Então, no final das contas, fica caro mesmo, tá? Mas, Jorge Henrique, vale a pena iniciar com uma expositora, com um freezer ou com uma câmera fria? Então, essa foi a pergunta da Poliana. Então, Poliana, na minha opinião, compensa iniciar com um freezer, tá? Freezer ou refrigeradoras. Por quê? Porque, cara, você não sabe se o teu negócio, tipo, vai dar certo. Então, você tem que ter uma experiência e não pode gastar muito em equipamento. Compre equipamentos usados, como o início. Eu iniciei com equipamentos usados ao longo do tempo. Fui alterando, fui mudando. E aí, eu comprei aquela câmera fria, mas eu já sabia que tá dando movimento e que tinha capacidade de vender mais. Aí, eu fiz um aporte arriscado. Porque uma câmera fria não é barata. Não é barata, não. E não pode ficar brincando em comprar muito equipamento e deixar pouco produto na tua distribuidora. Então, abre com um freezer. Com um freezer de mil reais e mil e quinhentos reais usado. Aí, você iniciou seu comércio, viu que tá dando certo, tá engrenando. Aí, você pega uma câmera fria, tá? Porque você já tem venda. Você já sabe que tá caminhando, que tá dando certo. E o futuro é sucesso. Então, meu querido, vai pra cima. Compra freezer, compra refrigeradoras aí, dois mil reais. Mas, é claro, se você tiver bastante dinheiro pra investir, por que não já iniciar com uma câmera fria? Fica a critério seu, né? É uma boa aquisição, sim. Eu acho que câmera fria é bacana. Tá, Jorge Henrique, valeu a pena ter aquela câmera fria lá? Tua clima? Referente a clima, sim, valeu a pena, sim. Mas, entre ela e uma câmera fria maior, eu optaria maior. Mas, é como eu falei pra vocês, não tinha espaço. Então, eu tive que usar ao alcance. Não adianta você querer dar um passo maior que a perna. Então, vai devagarzinho, vê como vai o movimento. Compra uma câmera fria dessa. Ou, fica com freezer por um bom tempo. Parcela uma câmera fria grandona futuramente. Mas, você sabe que teu comércio tá indo e que vai pagar a câmera fria. Que vai ter um retorno. Por que não trazer esse aporte? Meu querido, sucesso pra vocês que estão com essas dúvidas aí, tá? Como eu falei, pra iniciar, inicie com equipamentos usados. Não precisa iniciar com câmera fria. Ao longo do tempo, troca. Sim, compensa ter câmera fria. Mas, o teu ponto tem que ser grande. E, é isso aí, meu querido. Resumido pra você. Então, se inscreva nesse canal. Senta o dedo no like. Faça parte do grupo do WhatsApp, que é importantíssimo. E, é isso aí, meu querido. Uma ótima tarde, noite e o dia pra você. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo.